Faz o Pix. Essa frase já já vai poder ser usada em outros países. Essa e outras novidades na agenda do Pix, agora no Cashless. Então, o Pix já é um sucesso, a gente fala aqui o tempo todo, mas os planos do Banco Central não acabaram. Na verdade, eles falaram que o Pix é um projeto contínuo, que é para ter novidade e novos casos de uso e atender novas necessidades do público ao longo do tempo, então não é como se tivesse um início, um meio e um fim. E agora, em junho, eles anunciaram as novidades para o curto, para o médio prazo, segundo semestre, para o início de 2024. E aí, a primeira solução que eles anunciaram, que está prevista para 2024, abril mais especificamente, é o Pix Automático, uma funcionalidade voltada tanto para negócios digitais quanto estabelecimentos físicos para permitir que façam pagamentos recorrentes. Então, desde, por exemplo, no anúncio da coletiva de imprensa, da assessoria, eles deram o exemplo de uma pessoa que vai, no caso do físico, a pessoa vai ali, um cliente, assinar um contrato com um prestador de serviço, escola, academia, algum desses serviços que têm pagamentos recorrentes, mensalidades, e deseja pagar com o Pix. Então, ali no contrato, já tem um QR Codezinho, a pessoa consegue ler, autorizar o Pix Automático, e ela só precisa autorizar uma vez. E aí, vai pagando recorrentemente. Então, a ideia é que isso seja disponibilizado para o público em 2024, em abril, mas também não foi a única solução que eles anunciaram. Teve uma segunda, na verdade, um segundo perfil de soluções. Tem mais de uma. Um perfil de soluções específicas para marketplace, para pagamento e marketplace. Já é possível usar Pix nesses ambientes, mas, na verdade, ainda tem alguma fricção, ainda não é uma experiência muito boa para o usuário. Então, eles estão buscando construir soluções adaptadas. E a primeira que chamou a atenção é o que eles chamam de DVP, que, na verdade, é entrega contra pagamento, que é uma ideia de que os vendedores só vão receber o pagamento quando o produto chegar ao consumidor. Então, você fez uma compra no marketplace, prazo, sei lá, dois, três dias de entrega. Enquanto estiver no processo de entrega, o dinheiro fica retido, o produto chegou para o consumidor, o dinheiro é liberado. E aí, eles falaram que isso é um pouco mais difícil de desenvolver, porque tem que ter ali o marketplace como intermediário, o dinheiro tem que ficar retido, tem que ter uma infraestrutura para isso, mas que eles estão trabalhando para desenvolver esse perfil de solução para marketplace. E a outra é uma solução específica para que eles chamam... Eles não deram um nome para a solução, né? No anúncio apareceu só... No anúncio apareceu só carrinho de compra como nome, mas a ideia é que a pessoa consiga comprar múltiplos produtos de diferentes vendedores em uma compra só via Pix. Então, esse tipo... Não necessariamente vão ser essas duas únicas, mas acho que a ideia de vamos construir soluções específicas para marketplace está sendo desenvolvida e essas duas devem ser as primeiras. E o terceiro ponto que o Banco Central anunciou, esse a gente já falou aqui, o pessoal vai colocar o link para vocês poderem ver, é o Pix Internacional. A gente já falou algumas vezes aqui sobre como fazer pagamentos e transferências internacionais. é caro, é difícil, é pouco transparente, tem vários problemas, vários gargalos, que o Banco Central enxerga o Pix como uma solução, né? Para melhorar a experiência do usuário. E, na verdade, eles estão estudando duas formas de fazer isso, né? De lançar o Pix Internacional. Uma é uma integração direta com sistemas de pagamentos que já são usados em outros países. E a outra é conectar o Pix com iniciativas existentes no mercado que façam a interligação desses sistemas nacionais de pagamento. Então, seria uma conexão mais indireta, mas de uma forma ou de outra, do ponto de vista do usuário, do pessoal que está assistindo aí, qualquer uma das soluções, o resultado seria facilitar. Para você, enfim, estar fazendo turismo, estar viajando, poder fazer pagamentos de uma forma mais fácil. Então, assim, para um projeto que já revolucionou bastante, o Banco Central continua anunciando novidade. Tem que esperar um pouco para ver quando elas vão ser lançadas, mas assunto de Pix não vai faltar. E a gente vai continuar acompanhando isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica. Clica aí, gente. Valeu.